Kratos para mais 5 jogos, RPG misterioso da City Project Red na E3, Red Dead com um novo trailer e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Quem está do lado verde da força que se prepare, pois quem aprecia RPG vai poder pirar na E3 este ano. Não é novidade que T.T. Spencer é transparente e sempre responde aos fãs e players aqui e acolá. Ele foi questionado se haverá alguma apresentação de JRPGs este ano, e ele respondeu de maneira bem positiva. Certamente não é algo que pode ser confirmado com data, hora e catálogo, mas como ele mesmo disse, que podem haver mudanças, mas por hora, o Big Boss da Microsoft informou que haverá JRPGs na E3 sim. Vale lembrar que ele pode estar falando de algum que já existe como Kingdom Hearts ou Final Fantasy XV. Será? O jeito é esperar para ver. Parece que Eldorito, o mod de Halo Online criado por fãs, vai deixar de existir. Isso acontece devido ao Halo Online nunca ter saído do papel, então os fãs criaram a sua própria versão de Halo 3 no modo multiplayer para PC. Esse mod chamou tanta atenção, mas tanta atenção, que até a Microsoft notou e anunciou que irá proteger a sua propriedade intelectual. A equipe da Eldorito informou que não removerá o mod, mas a Microsoft derrubará todo e qualquer recurso para que ele seja jogável. Apesar de todos os pesares, isso mostra que muita gente está louca para uma versão online de Halo para PC. Quem sabe depois dessa, o pedido não será concedido um dia de forma oficial. Nintendo Labo é sua fama com algo extremamente simples como papelão, deixando que seus jogadores desfrutem de sua imaginação. Bom, e foi isso que muita gente realmente o fez. Desde o lançamento, começou a aparecer muitos vídeos de modificações dos projetos com muitos resultados hilários, como uma versão de All-Star de Smash Mouth do piano, ou um minigame rústico que consegue contar quantas cartas foram jogadas com o sensor do Joy-Con. Vocês podem até pensar que é algo bobo, mas as possibilidades acabam sendo infinitas com esses acessórios de papelão. Pode até ser realmente tosco, mas o Nintendo Labo parece ser divertido. Realmente não dá para negar. Se você acha que o universo do Espartano da Sony irá acabar com esse último título, está muito enganado. Em uma entrevista com a Kotaku, Corey Barr, logo diretor do jogo, acabou soltando a língua sobre seu planejamento contra a franquia. De acordo com o diretor, ainda haverá pelo menos mais 5 games de God of War. Porém, nenhum outro detalhe a respeito foi dado. Inclusive, Barlog foi questionado se ele pensa em dedicar mais 25 anos contando a história do careca da Sony, e ele respondeu que almeja apenas saber como fazer os jogos mais rapidamente. Realmente, mais 25 anos de Kratos não dá, né Barlog? Fortnite é um jogo gratuito, mas não pense que ele é pouca coisa não, viu? O game levantou 223 milhões de dólares, algo em torno de 770 milhões de reais, na soma de todas as plataformas. Foi um aumento de 73% em relação a fevereiro, sendo o game mais jogado nos PCs, ficando em quinta colocação, dando um olhezinho até mesmo em PUBG, que agora está em sétimo lugar. Realmente, não é pouca coisa, então aqui deixaremos os nossos parabéns ao Fortnite e que ele continue crescendo. Fãs da CD Projekt Red preparem o coraçãozinho que vem coisa em E3 este ano. Segundo o diretório de exibição da E3 2018, a produtora apresentará um RPG novinho no evento, porém não foi especificado qual seria o projeto, além de que ele está previsto para o Xbox One, Playstation 4 e PC. Cyberpunk 2077 já está confirmado no painel, então muita gente está apostando que seria este o RPG a ser apresentado. Contudo, vocês se recordam que a desenvolvedora já estava com o projeto no forno além do Cyberpunk, correto? Pois então, fica outra aposta aí. Mas é bom lembrar que nada foi confirmado, beleza? E aí, o que vocês apostam que a CD Projekt Red vai revelar? Deixem as suas opiniões. Atenção, cowboys, que novidades de Red Dead Redemption 2 estão por vir. A Rockstar revelou um trailer novinho que está para sair ainda amanhã, quarta-feira, dia 2, às 12 horas do horário de Brasília. Quem sabe não teremos um pouco mais da gameplay e mais algumas novidades sobre o jogo além do trailer, não é mesmo? Então fiquem atentos que é amanhã que sai esse trailer, beleza? Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games é só ficar de olho no Central Point do Páro Todo Dia e para mais do mundo dos jogos é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.